MÚSICA 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 Seja na luz das meus pensamentos Me fez meu chupar o ponteiro Pra poder um pouco te ver Eu te vi, eu te amo, meu Deus Eu te amo, meu Deus Uma coisa toma conta Do meu coração Começa o meu domingo Deve em mim Me fez o seu meu peito Estar em paz E agora não me enriquei Pensar em você Lembrar de seus juros bonitos Candidus, talvez E volta nunca querido De lutar comigo Usando os meus pensamentos Me fez meu chupar o ponteiro Pra poder um pouco te ver Gen Cit Me fez meu chupar o ponteiro Eu te amo, meu Deus Tchau, tchau.